A gente fala sobre terrenos baldios, gente, porque projeto de lei de autoria do Executivo enviado à Câmara Municipal altera os valores e a forma de aplicação da multa aos proprietários de terrenos baldios sujos aqui em Três Lagoas. À medida, ela visa obrigar os proprietários a manterem os seus terrenos limpos. Em Três Lagoas é alto o número de terrenos baldios sujos, fato que contribui para uma série de problemas, principalmente ligados à questão da saúde pública. Alguns terrenos servem para o depósito de lixo e recipientes que acumulam água de chuva, formando o ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com terrenos como este, abandonado, tomado por mata e com muita sujeira. É por esse motivo que a Prefeitura de Três Lagoas elaborou um novo projeto de lei para penalizar e endurecer a fiscalização para quem não mantém os seus imóveis limpos. E tudo isso foi motivado pelo inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual, pedindo providências por parte do Poder Público para situações como esta. O procurador do município, Luiz Henrique Gusmão, destaca que a intenção da Prefeitura não é de penalizar os donos de terrenos. O intuito não é realmente penalizar ninguém. Eu acho que a questão envolvendo este projeto de lei, o encaminhamento dele, é que nós precisamos atualizar toda a situação, toda a dinâmica do processo administrativo concernente à limpeza desses terrenos. O que aconteceu foi que, uma vez colocada em prática a lei anterior, a Secretaria de Infraestrutura, que é responsável pela fiscalização e autuação desses terrenos e sujos, encontrou uma série de dificuldades. Por exemplo, com relação às notificações para limpeza. E aí, estudando melhor a lei com a situação prática, nós verificamos que ali há uma redundância, porque o núcleo da própria lei, no artigo 1º da lei vigente, trata de manter seu terreno limpo. Se a manutenção nós entendemos que é uma situação constante e permanente, não tem por que eu ficar notificando ocasionalmente para a limpeza do terreno. Então, esse era um dos pontos. O outro ponto era com relação ao valor, porque a métrica que tinha sido adotada, o paradigma era o valor fiscal do imóvel. E agora nós adotamos a metragem quadrada. Por que isso? Porque ao aplicar a multa, foi identificado que, em se aplicando o valor venal, essa multa era irrisível, era irrisível a ponto de até comprometer a própria fiscalização. O que se colocava em prática o valor aplicado da multa era tão insignificante que, assim, não pagava o valor do serviço da Prefeitura em fiscalizar. Então, foi feita uma sugestão de adequação nesse sentido, foi aprovado pelo Prefeito Municipal e agora nós submetemos à Câmara para aprovação dessas alterações. Caso o projeto seja aprovado pela Câmara, não será mais necessária notificação prévia aos proprietários cujos terrenos estejam sujos. Toda a parte dispositiva que tratava de notificação prévia foi excluída da lei, justamente por isso. Se a lei determina que o terreno seja mantido limpo, a manutenção tem que ser constante e permanente. Então, não há necessidade mais de se notificar. Isso era um dispositivo que acabava gerando a redundância, porque obrigava o município a ir lá fazer a notificação prévia para a limpeza, aguardar o prazo de limpeza, o fiscal ia lá novamente, verificava se a limpeza tinha sido feita para depois fazer a autuação. Então, este passo, este procedimento, está eliminado na nova proposta. A partir do momento que o fiscal fez a fiscalização e o terreno não se encontra em condições ou em descumprimento à lei, ele já vai fazer a multa, vai fazer a autuação e fica a critério da prefeitura, conforme o seu cronograma de serviços, fazer a limpeza compulsória. Então, essa é a questão envolvendo a notificação. Nós entendemos que não tem mais necessidade de notificar. Segundo a administração atual, em razão da planta genérica de valores imobiliários estar desatualizada, em algumas situações, a multas aplicadas são muito baixas, chegando a valores abaixo de R$ 20, o que não gera preocupação por parte do proprietário que não realiza a limpeza. Com o novo projeto, independente do bairro e da planta genérica estar ou não atualizada, a multa será aplicada, levando em consideração apenas o tamanho do lote, independente do local. Eu entendo que ele não causa distorção. Se formos analisar a questão prática, o valor venal, neste critério, ele tem uma situação que dificulta, ou melhor, cria um ônus maior para o proprietário do terreno em uma área central. Ou melhor, cria um ônus menor em comparação com aquele que está no imóvel pequeno em área distante. E, nesse aspecto, o que prevaleceu era o entendimento de que, em alguns locais, você tinha um valor, na verdade, reduzido, que não compensava praticamente o serviço de fiscalização do município. Eu ouvi dizer que, em determinados casos, a multa era de R$ 20. Então, vai se aplicar uma multa em um terreno com relação ao valor venal, em determinado local, a multa é de R$ 20. R$ 20 não paga o deslocamento de um fiscal lá uma vez, quiçá três ou quatro vezes, que ele precisava se deslocar. Então, essa foi uma questão preponderante que estava gerando um ônus excessivo para o município. E, nesse aspecto, está se buscando, é uma proposta, nós estamos aí trabalhando num processo legislativo, a Câmara vai avaliar, é uma proposta para que seja alterada, eliminada essa distorção e permita ao município, e também gere efeitos pedagógicos. Ou seja, ninguém quer que seja multado por conta disso. É como eu disse, a intenção não é penalizar ninguém, é corrigir as distorções pelos quais a Secretaria de Infraestrutura enfrenta com relação à prática, à fiscalização dessa situação. Caso o proprietário não concorde com a multa, poderá apresentar recurso. Em todos os casos, cabe recurso. Só que o que vai se discutir agora é se o terreno está limpo no momento em que o fiscal passou. Então, todo procedimento que é aberto, ele gera uma necessidade do município se documentar, fazer toda a documentação. Então, é feita uma imagem fotográfica para demonstrar a altura que o terreno está sujo e a altura desse mato, dessa sujeira, digamos assim. E, a partir dali, ele não vai mais notificar para limpar, ele já vai autuar, uma vez constatado isso. E é permitido ao contribuinte, isso não foi excluído, que ele faça a defesa que ele entender cabível nesse aspecto.